Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Essas polêmicas recentes nos fazem nos perguntar o que ocorre no Brasil. Um católico pode sim falar sobre política e por isso que venho aqui comentar sobre essa recente polêmica entre o ministro da educação e pastores, Bolsonaro, etc. Um áudio, dizem que um áudio foi vazado, que Milton Ribeiro reconhece de forma descarada que prioriza a liberação de verbas da educação para amigos de um pastor, assim priorizando quem um pastor, digamos que aponta, a pedido de Bolsonaro. Esse áudio levaria a demissão imediata do ministro e a abertura de processo que poderia caçar o presidente se a república não tivesse virado um puxadinho, como o rapaz aqui diz. Na gravação obtida por Paulo Saldanha na Folha de São Paulo, o ministro deixa claro que a política pública sobre Bolsonaro não é guiada pelas necessidades de um planejamento de um país que precisa investir em educação por critérios técnicos se quiser garantir um futuro decente a milhões de crianças e jovens, mas pelos acordos estabelecidos entre Bolsonaro e quem pode lhe despertar votos de eleitores e fiéis. Abre aspas, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo atender todos os que são amigos do pastor Gilmar, diz digamos que nesse áudio. porque foi um pedido especial que o presidente da república fez para mim sobre a questão de Gilmar, fecha aspas. Desse áudio, as pessoas estão dizendo que está tendo uma prioridade a que um pastor indica. e de acordo com a reportagem o ministro indicou, indicou que existia uma contrapartida aos recursos sem dar-lhes. Abre aspas, então o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser, trecho na audível, é apoio sobre a construção das igrejas, fecha aspas. Por outro lado, até mesmo notícia do próprio G1, o ministro disse que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial e nega favorecimento dos pastores. Contradizendo tudo o que isso foi mostrado em áudio, etc, ele quis contradizer tudo, o ministro divulgou uma nota, nessa tarde da terça-feira, que ele está negando o que favorece pastor e que disse que não recebeu essa ordem, digamos que do presidente. Não recebeu verba especial, pedidos, etc. Essa nota foi motivada pela divulgação do áudio da Folha de São Paulo, no qual o ministro afirma que repassar verbas para o município dos dois pastores a pedido de Bolsonaro. É o que tinha no áudio. Agora a gente fica entre, não dá para colocar esse áudio aqui, no momento, a gente fica entre acreditar nessa parte do ministro ou nesses áudios que foram mostrados. Se isso for realmente verídico, que hoje em dia tem montagens de áudio, etc, sejamos sinceros, seria algo um tanto quanto absurdo. Imagine só um padre pedindo verba pública para si ou para seus amigos, ou mesmo só por caprichos, etc. O que a tal democracia prega é a igreja e os meios de denominações longe do Estado. Seria algo um tanto quanto contestável. Também nós temos que contestar quando o PT dava verba a rodo para movimentos, nós vivemos num país que, infelizmente, a impunidade anda imperando em todos os lados. Como católico e eleitor, você deve questionar os seus políticos, deve ir atrás também da verdade e não passar pano de forma alguma. Se Bolsonaro errou, tem que pagar. Se o ministro pagou, errou, tem que pagar. Se caso for fake news, for provado isso, que os responsáveis por isso paguem. E é isso. Um católico nunca pode se omitir na política e nunca pode passar pano para político algum. Salve Maria.